Olha só este ferro de passar roupa da Filco, que demais, gente! Pra começar, que esse modelo da linha Perfect Pass vem com base revestida com cerâmica que desliza de um jeito muito mais fácil sobre as peças. E o melhor é que ele ainda é sem fio e tem base removível, que permite total liberdade de movimentos durante o uso. Muito bom! Sem falar que ele também tem função anti-gotejamento, que evita gotas de água na roupa mesmo em temperaturas mais baixas. Aí sim, hein? Ah, e uma ótima dica é usar o vapor vertical pra passar as roupas direto no cabide. Assim você ganha mais tempo pra se arrumar praquela festa tão aguardada. Adorei! E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!